Olá, meu nome é Leonardo, sou coordenador do curso de Engenharia de Software da Faculdade Uniguaçu. Nosso curso é altamente alinhado com as demandas do mercado de software. Isso significa que você aprenderá as habilidades e conhecimentos que as empresas estão procurando em engenheiros de software. Além disso, nossa grade curricular inclui muitas disciplinas práticas voltadas para o desenvolvimento de software, o que lhe dará a oportunidade de colocar em prática o que você está aprendendo. Outro ponto forte do nosso curso é a implementação de projetos práticos. Esses projetos lhe darão a oportunidade de aplicar o conhecimento que você aprendeu em cenários reais. Isso é essencial para desenvolver as habilidades e a experiência que você precisa para ter sucesso no mercado de trabalho. Além disso, nosso curso capacita os alunos na análise de problemas, identificação de necessidades e elaboração de soluções inovadoras. Essas são habilidades essenciais para qualquer engenheiro de software bem-sucedido. Já o nosso corpo docente é formado principalmente por mestres e doutores. Esses profissionais são especialistas nas tecnologias mais atuais e demandas emergentes do mercado de software, onde também atuam. Por fim, nosso curso tem um alto índice de empregabilidade entre os acadêmicos. Isso significa que você tem uma boa chance de encontrar emprego após se formar, ou até mesmo durante a graduação. Se você está procurando um curso de desenvolvimento de software que lhe dê as habilidades e conhecimentos que você precisa para ter sucesso no mercado de trabalho, então o curso de engenharia de software da Faculdade Niguassu é a escolha certa para você.